Bom dia galera, bom dia. Gente, eu sei que o grupo aí é mais é pra questão de bike e tal, mas não custa nada a gente colocar umas informações no grupo aí. Deixa eu dizer pra vocês, não sei se vocês estão sabendo, mas essa peça aí é uma turbina que tá aqui no Porto do Itaqui e essa turbina ela vai pra São Totonho dos Lopes, entendeu? E essa turbina ela é muito grande, ela é 300 e não sei quantas toneladas, cento e poucos metros. Então ela vai gerar um grande transtorno na BR-135 e aí isso aí é o cronograma que a Polícia Rodoviária mandou pra gente, pra gente repassar pros outros grupos aí e não sei se alguém de vocês vão viajar por esses dias aqui pra São Luiz, vai ser um grande transtorno na BR, vai ter dia que vai tá fechada, não vai passar ninguém, entendeu? Porque a peça é muito grande e as pontes aqui não suporta o peso dela e essa peça vai pra São Totonho dos Lopes e tá previsto passar aí agora dia 23, segunda-feira, daqui do Porto do Itaqui e a previsão de chegada dela é no dia 5 de dezembro lá em São Totonho dos Lopes e aí vai gerar um grande transtorno na BR. Aí vocês que tiveram alguma programação aqui pra São Luiz, é se programar porque vai ter lugar que vai tá fechado e aí vem uma peça chamada sobreponte pra colocar nessas pontezinhas pequenas porque não suporta o peso dela, viu?